Por mais que você não preste tanta atenção A vida logo passa Também dizem pra mim, eu te quero mas não assim Já sei que é tudo farsa, não, não, sem apelação Pensa bem em tudo que eu te digo Se lembra da praia, das festas, das sacas Eu e você, esquece o sangue, eu quero sempre mais Corre, pense, joga direto pra mim Do jeito que me olha é certo Que assim vai dar, do jeito que eu gosto Grita, xinga, piro, dra, fazer palento E que arriscar, viver ao máximo sem moderação Ei, 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 nem tudo que acaba tem fim Ei, 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 vem logo se entregar Vou jogar tudo para o alto E te ligar de madrugada Febado pra dizer que eu nunca Vou desistir, ao menos desejar Relembra, vem beijar seu corpo Fundo na minha cama Não vai descansar Ei, 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 ei Corre, pense, joga direto pra mim Ei, ei, ei,cis, ei, 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 ei Do jeito que me olha é certo Que assim vai dar, do jeito que eu gosto Grita, xinga o piro Pra fazer palento, tem que arriscar Liber ao máximo sem moderação Ei, 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 nem tudo que acaba tem fim Ei, 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 vem logo se entrega pra mim Ei, 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 corre vem se jogar direto pra mim Ei, 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 do jeito que me olha é certo que assim vai dar Do jeito que eu gosto e que tá cheio e que eu piro Pra fazer valer tem que arriscar viver ao máximo sem moderação Ei, 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 nem tudo que acaba tem fim Ei, 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 vem logo se entrega pra mim Naquele tempo em que ninguém segue mais o amor Daquele jeito de deixar tudo como está O que o futuro traça pra vida enfim ter graça Aconteceu no dia que não acabou Sem clarejar isso, aconteceu de repente O jeito louco de fazer tudo sempre a sempre É só sentir agora momentos sem demora e correr todos os riscos de ser feliz Vou fazer do modo mais intenso que pode existir Naquele dia a vida veio nos guiar intensamente mais Eternizar o tempo é só o que restou Com pensamento fissurado denso O vento enfim correu pra me levar daqui Naquele dia que nunca acabou E nem vai acabar Seguir os passos das ideias e o que passou Giro a roleta não importa onde for Vou parar a sorte e andar ao nosso lado Eu nunca paro de imaginar o que ainda está por vir Vou fazer do modo mais intenso que pode existir Se agora é a hora eu me jogo O tempo passa e só se vive uma vez Naquele dia a vida veio nos guiar intensamente mais Eternizar o tempo é só o que restou Com pensamento fissurado Deixo o vento enfim correr pra me levar daqui Naquele dia que nunca acabou E nem vai acabar Sempre tem mais um caminho Sempre tem mais um caminho Sempre tem que correr riscos Sempre tem que estar comigo O tempo passa e só se vive uma vez Naquele dia a vida veio nos guiar intensamente mais Eternizar o tempo é só o que restou Com pensamento fissurado Deixo o vento enfim correr pra me levar daqui Naquele dia que nunca acabou Só paro pra escutar Que o dia tem pra dizer Tantas histórias e caminhos Tempo passa e é só escolher O futuro que vamos construir Pra nunca mais acabar Hoje eu não vou me segurar Quero alcançar tudo o que eu sempre quis Eu quero o mundo e não vou negar Viajar mil lugares Histórias pra contar Tirando a roupa Jogando pro ar A liberdade é consequência Pra quem sabe onde quer chegar Não vou ficar o tempo todo pensando Em todas as escolhas que eu queria mudar Não vou ficar o tempo todo pensando Nas chances que eu já tive E que não dá pra mudar Escrevo a minha história Hoje eu não vou me segurar Quero alcançar tudo o que eu sempre quis Hoje eu vou me desapegar E não vou ligar E não vou ligar O que vão pensar de mim E a vida traz graça Tem um dinheiro pagar Até tentar viver uma outra vida Mas bem no fundo eu sabia Que isso iria acabar Não perco mais o sono Pago pra ver no que dá Se não chegar pra somar Some E que vá pra Hoje eu não vou me segurar Quero alcançar tudo o que eu sempre quis Hoje eu vou me desapegar E não vou ligar No que vão pensar de mim Que a vida traz graça Tem um dinheiro pagar Por que não viver o que eu sempre quis ser Hoje? Que a vida traz graça Tem um dinheiro pagar Por que não viver o que eu sempre quis ser Hoje? E por que não sair daqui? E por que não seguir quem sou? E por que não sair daqui? E por que não seguir quem sou? E por que não sair daqui? Hoje eu não vou me segurar Quero alcançar tudo o que eu sempre quis Hoje eu vou me desapegar E não vou ligar pro que vão pensar de mim Hoje eu não vou me segurar Quero alcançar tudo o que eu sempre quis Hoje eu vou me desapegar E não vou ligar pro que vão pensar de mim Tô no sossego do caralho Furgindo até o talo A vida não dá mole Nem por isso eu perco em mal Então vem, não olha pra trás O dia começou É uma nova história Sentindo a brisa na pele Eu sempre vou Curtindo cada segundo Tantos lugares encontro de tudo Um fim, um começo, vida que segue Não importa o rumo Essa história que escreve sou eu Sem me perguntar Tô no sossego do caralho Curtindo até o talo A vida não dá mole Nem por isso eu perco em mal Vira vício Se desprender Passo a passo eu arrisco a minha rotina Do prazer em talo Tô no sossego do caralho Curtindo até o talo A vida não dá mole Nem por isso eu perco em mal Vira vício Se desprender Passo a passo eu arrisco a minha rotina Do prazer em tal game Viver pra se jogar Sem medo de ouvir Não positivo as memórias Mais E o que arriscava Quem nem compensou Tranquilo Sigo na fusão Tantos lugares encontro de tudo Um fim, um começo, vida que segue Não importa o rumo Essa história que escreve sou eu Sem me perguntar Tô no sossego do caralho Curtindo até o talo A vida não dá mole Nem por isso eu perco em mal Vira vício Se desprender Passo a passo eu arrisco a minha rotina Do prazer em tal game Tô no sossego do caralho Curtindo até o talo A vida não dá mole Nem por isso eu perco em mal Vira vício Se desprender Passo a passo eu arrisco a minha rotina Do prazer Tantos lugares encontro de tudo Um fim, um começo, vida que segue Não importa o rumo Essa história que escreve sou eu E não vou parar Quando esse dia acabar Eu vou estar sedento De hora em hora Vou curtir Cada momento Mas que sossego do caralho Curtindo até o talo A vida não dá mole Nem por isso eu perco em mal Vira vício Se desprender Passo a passo eu arrisco a minha rotina Do prazer em tal game A vida não dá mole A vida não dá mole Nem por isso eu perco em mal Vira vício Se desprender Passo a passo eu arrisco a minha rotina Do prazer em tal game O que for prazer será Chega de desculpa dizendo que nada pode mudar Faço acontecer Faço acontecer Não vou mais esperar Pra te levar Pra te levar Pra longe Da multidão Nossa história É mais que uma Simples confusão Certo quanto é certo É o rumo Disso tudo Entre nós Sempre Me perco Pra encontrar tua voz Raramente essa vontade Pare sempre É assim Mesmo sabendo Que o dia tem um fim Pra mim Eu vou estar Nesse vício Nesse vício Frenético Em todo lugar Não importa O que Passou Vivo Pelo Que Errei E nesse vício A minha mente Já virou E eu sei Que como estou Tudo me faz Também Mais um dia Mais um dia Vai passar E os motivos Vem à mente Lembra sempre Por que continuar No ánimes Pra onde Podemos chegar Certo quanto é certo É o rumo Disso tudo Entre nós Sempre Me perco Na encontrar tua voz Raramente essa vontade Pare sempre É assim Mesmo Sabendo Que o dia tem um fim Pra mim Eu vou estar Nesse vício Frenético Em todo lugar Não importa O que Passou Vivo Pelo Que Vem Em E nesse vício A minha mente Já virou E eu sei Que como estou Tudo me faz E quando eu chegar Cara Separa-me e repara Já ganha dada Tem que ser uma coisa errada Com as caminhões Sua luz floreira Eu fugir Faz o que eu não sei Vida dura Tem que apostar Passar na nação Assim de ligar Estar no dia Vou aproveitar De tempo e tempo Só mais uma vez Não tem limite A louca ser me fez viver Que sempre quis Pro meu caminho É sempre isso Dois pra assim não E o meu futuro já Não importa A vida me traz Esse é o vício Que eu sempre quero mais Eu vou estar Nesse vício Frenético Em todo lugar Não importa O que Passou Vivo Pelo Que Vem Estou Tudo me faz Vivo 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 Vivo